Música MEC é MEC é família, daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado João Lourenço estava com muitas dificuldades ao falar da família dos Santos Diz, analista de linguagem corporal, tudo isso e muito mais Você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você A TV que não vai jular você, moleque E a família? A segunda senhora que o site correu daqui anda É isto mesmo, João Lourenço estava com muitas dificuldades ao falar da Família dos Santos, diz analista de linguagem corporal Em entrevista ao presidente da república, João Lourenço Desta semana, o jornal norte-americano Financial Times Foi alvo de uma análise de linguagem corporal Que engloba microexpressão facial pelo especialista Pedro Fernando Dalla Que apresentou resultados ao correio daqui anda A análise da entrevista é dividida em dois momentos Nos quais João Lourenço aparece com imensas dificuldades Ao desdobrar-se quando fala da família dos Santos A começar por Isabel dos Santos Quando questionado sobre as acusações de vingança pessoal contra a empresária Neste primeiro momento, ao responder sobre as acusações de vingança pessoal contra Isabel dos Santos João Lourenço demora cerca de três segundos para começar a falar Tempo mais longo em relação a algumas outras respostas Isso geralmente acontece quando a pessoa procura ganhar tempo para pensar uma mentira Ou inventar uma resposta ou uma palavra que não comprometa todo o seu discurso Além disso, na entrevista é possível observar que as respostas são sucedidas com paragens longas Frases repetidas duas vezes, sorrisos falsos ou esforçado, pescar dos olhos Repetidas vezes como se estivesse a lembrar de algum acontecimento e uma fala pausada Este último comum entre os militares e policiais Visto que eles são treinados com métodos para controlar as emoções Mentir e usar códigos de guerra Essas unidades de ação representam emoções específicas Em muitos casos, quando nos esquecemos de algo ou sentimos uma pressão interna Que provoca aceleração do sangue no corpo A tal ponto de gerar falhos ou atos falhos ou durezas aumentando o batimento cardíaco Um outro momento interessante é quando João Lourenço fala que A entidade incompetente para perseguir é alguém que terá prejudicado os interesses do Estado É a justiça, mas de seguida ele não acena a cabeça com negação Indicado que não acreditou no que disse Essa é uma resposta voluntária de corpo Que provoca alterações fisiológicas em função de estados emocionais no momento No segundo momento, João Lourenço fala da relação com José Eduardo Santos Seu antecessor, aqui é a mudança do tom de voz Comparativamente ao primeiro momento que fala de Isabel dos Santos Nos gestos, na postura do corpo No início, João Lourenço está mais à vontade Todavia, ao longo, observa-se alterações na frequência da locução, inclusive no rosto Curioso, é uma microexpressão de tristeza Fonte E a Financial Times e correu da que anda O vídeo de hoje foi esse A escritura sabe o que fazer, inscreva-se no canal Ative as notificações, partilhe o vídeo e comente Porque isso é uma notícia Vocês não sabiam estar sabendo para de nós, então é notícia A nossa campanha para aprender a família disse antes Para aprender a família, a neta família já continua Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia Estão na descrição dos nossos vídeos Que essa minhaca é muito importante Até o próximo vídeo MSTV, a TV que chega até você A TV que não vai ajudar você, maniga